Surgiu no exército como simples soldado. Foi muitas vezes a luta. Se quisesse o destino que tombasse como simples soldado, teria caído como caem as abnegações desconhecidas, os sacrifícios ignorados e os heróis anônimos. Porém o poupou para guiar exércitos, para ser venerado por gerações e admirado pela pátria. Na guerra do Paraguai, seu gênio militar ascendeu ao patamar da lenda e eternizou-se na memória da nação. Feito comandante em chefe do exército brasileiro em campanha, em face ao ousado ataque guarani, organizou a tropa, deu-lhes instrução à véspera da invasão do território do Paraguai, em cujo solo desembarcaria com um piquete de apenas 12 homens. Dirigiu-se ao exército. É fácil a missão de comandar homens livres. Basta mostrar-lhes o caminho do dever. Fez-se nesse dia o batedor da estrada da glória, porque o exército tinha certeza de vencer com ele. 24 de maio de 1866 Batalha de Tuiuti O sol vem rubro, achatado, rútilo e cortado ao meio por uma cinta esbranquiçada. Nesta manhã antes da batalha, o exército festejava a notícia. Osório fora graciado com o título de Barão do Erval. Rompe a luta. E a maior das batalhas da América Latina tem início. Lopes empenhara nesse dia quase todo o seu exército e atirou-o contra nós por todos os lados. Tínhamos à nossa frente o grande Osório, que surgia como um semideus, nos momentos mais críticos, levando consigo a vitória. Qual sábio capitão, tudo corria, tudo via e a todos dava ânimo. A batalha atingia seu momento decisivo. De quem seria a vitória? A cavalo, o general Osório, com um largo chapéu de feltro negro. O poncho flutuante deixando ver a gola bordada. A lança de ébano encrustada de prata na mão larga e robusta. E o olhar fascinante, dominando aquele cenário trágico de glória e de morte. Tudo transformava-se ao tremular mágico da bandeirola da lança legendária. A nossa tropa avançou, galvanizada por aquele homem imensamente amado, e levou de vencida até as profundezas densas da mata. A vitória foi completa. O campo de batalha ficou literalmente juncado de inimigos mortos. A bandeira do Brasil trimulava, beijada pela amorosa brisa da glória. O pavilhão flutuava sereno e manso, estendendo as largas dobras à esquerda e à direita, como agradecendo aqueles que, abrigados à sua sombra augusta, derramavam sangue para que ele continuasse a tremular sempre imaculado. Não há narrativa alfana que faça entender o fascínio que o bravo general exercia sobre a tropa. Soldados feridos, extorcendo-se nas vascas da agonia, levantavam-se a meio com a auréola da morte dourando-lhes os cabelos empastados de sangue. E murmuravam em voz desfalecida, Viva o general Osório! Muitas batalhas seriam travadas. Curupaiti, Umaitá, Itororó, Havaí, Lomas Valentinas, Angostura e Peribibuí. Garantida a vitória, retorna à pátria. Ovacionado onde quer que passasse, é o mais popular e querido de nossos chefes militares. Continuou ainda a serviço da pátria como senador e ministro do império. Deu à nação os mais belos exemplos de inteireza moral e amor à pátria. A 4 de outubro de 1879 falecia. Deixou um poeta em sua homenagem. Todos choram a morte do guerreiro. Como é belo, meu Deus! Um povo inteiro chorando, um homem só. Lê do engano, poeta. Os grandes soldados não morrem jamais. Se eternizam na lembrança de sua tropa.